Alexandre XR300, junto com o grupo Road Race, hoje nós vamos para Tarmandaré, e aqui junto comigo amigo Clebson Barros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só uma toca show, dia amanheceu chovendo, mas o dia promete. Quero lembrar que no dia 24 de março vai ter o encontro de inscritos na escada organizado pelo Máximo Motovlog PE. Estejam todos convidados. Salve especial aí para o amigo Clebson do Road Race, também para Luiz Race, o senhor Miguel aí, bem recebido, e todos os integrantes do grupo. Galera show viu. E vamos passear. Estamos saindo aqui pela Avenida Recife, em Recife, Pernambuco Brasil. Se não é inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações. se inscreva também no canal de Euclebson Barros. E tem também o canal do Luiz Race, essa ninja aí. Anda. E também aqueles WF ali. Nós vamos passar na... Uma reserva biológica de saltinho. Lá tem um lugar massa para tirar flora. Tem um bambuzal. Os túneis de bambuco. Salve para o bonde da XRE. Meu amigo é o Clebson Barros. Quem ainda não assistiu, curta aí o vídeo que eu fiz. Indo para Gaibu. Olha a galera aí. Curtindo as motocas. Olha o cara estigando ali. Aí ele tá empolgado viu. Acha continua viu. Salve para o meu amigo Sadau. Tá no Japão. Ele tem um canal no Japão sobre duas rodas. Ele tem uma... Uma NC 750X azul. Que coisa mais linda. Ele faz uns passeios assim super legais. E lá no Japão tem muito lugar bonito. Show de bola. Chega lá no canal dele. Tem também um canal do... O canal SkyWave. Aí o canal do SkyWave é... É em japonês mesmo. Já o Japão sobre duas rodas. Ele fala em português. Ele é brasileiro. Show de bola hein. É meu amigo Diego Tornadeiro. O Diego filma os entornos lá de Pindamonhagaba. São Paulo. Show de bola lá o... As paisagens. Acabamos de passar ali da entrada... Da usina Trapiche. Onde... Meu amigo Manguaça da Brois. Foi com seus amigos... São Tomaro. A festa... Festa do Padroeiro lá. Foi show de bola viu. Assiste lá no canal do Manguaça da Brois. É... É... Não me lembro exatamente o nome do filme. É... Santo Amaro. Tem alguma coisa a ver com Santo Amaro. Passeio pra Santo Amaro. Alguma coisa assim. Show de bola lá viu. Vale a pena o passeio. Passa ao lado da... Da usina Trapiche. Uma das maiores usinas aí. Do Manguaça. Daqui do estado. Que show! Aqui sim. Reserva biológica de Saltinho. Agora é bola. Olha aí galera. Que lugar lindo! Que lugar lindo! Que lugar lindo! Desculpa aí a empolgação tá? Porque o lugar é bonito mesmo. Galera do Road Race vem aqui na minha cola. Veja a sensação de você estar numa XRE. E um Hayabusa na sua cola. Se a gente chegasse mais cedo ia levar um banho aqui. O que é isso. Bom, The beach mas... Um Mapo é o mundo. Amém. 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 Os ambulantes estão vendendo aí as frutas da região Sente só a natureza Tem uma viseira aqui aberta Tem uma viseira Tem uma viseira Tem uma viseira E aí E aí Tem uma viseira Tá, 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 tá? Tá, tá, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos no restaurante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos na praia E aí 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 Vamos lá. 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 Show de bola. Vamos lá. 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 Sai de casa. Venha curtir. Curtir uma paisagem. Curtir um passeio. Curtir as pessoas. Curtir a vida. Olha o bambuzal. Tchau, tchau. 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 Tchau.